Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 11 de outubro. Está preso o homem que matou a mulher e a filha dentro do apartamento onde moravam em São José dos Campos. Em São Sebastião, duas pessoas são assassinadas em uma casa de reabilitação. É véspera do Dia da Padroeira do Brasil e aumenta a quantidade de peregrinos pela Dutra. E também você vai ver a segunda reportagem da série Marias de Fé. Hoje é dia do quadro, notícias do bem. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique com a gente. Continua preso o homem que matou a esposa e a filha em São José dos Campos. Os corpos serão sepultados a uma e meia da tarde no cemitério municipal Colônia Paraíso. Emerson de Souza Rodrigues, de 33 anos, foi preso 20 horas depois de cometer o crime passional. Ele confessou que matou mulher e filha no apartamento da família no Parque dos Ipês, Zona Sul de São José dos Campos. O crime aconteceu na quarta-feira. O suspeito usou esta arma, um revólver calibre 22, para atirar contra Liliane Silva Rodrigues de Souza, de 35 anos, e Larissa Vitória Rodrigues, de 13 anos. Ele tinha uma arma guardada já, tinha um bom tempo. Aí, conforme a discussão foi avançando, ele pegou a arma, passou a ameaçar a mulher e decidiu efetuar um disparo nela. No momento que ele efetou o disparo na direção dela, ele acabou acertando a filha dele, de 13 anos. Aí ele relata que ela ficou agonizando no chão e que para ela parar de sofrer, ele efetou um disparo, mais um disparo nela. E aí, ela morreu nesse momento. As duas vítimas estavam cada uma em um quarto, cada tiro desferido contra uma das vítimas, né? Em tese, pelo que levantamos até agora, teria sido uma discussão entre o casal, motivada por ciúmes, e a filha teria entrado no meio dessa discussão e teria sido alvejada por um dos disparos. O próprio suspeito telefonou para a polícia e denunciou o crime. Foi preso pela equipe do BAEP quando tentava cometer suicídio em uma passarela da rodovia Dutra. Aos policiais, ele contou que escondeu a arma em um bueiro que fica na rua lateral ao prédio onde morava com a família. Nenhum vizinho gravou entrevista. Para a polícia, eles disseram que a família vivia há quatro anos no local e que nunca houve um desentendimento. Emerson será indiciado por duplo homicídio qualificado e feminicídio. Que absurdo. Outro crime bárbaro. Duas pessoas foram mortas dentro de uma casa de reabilitação para dependentes químicos. O crime aconteceu ontem no bairro Jaraguá, em São Sebastião. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são um funcionário e um interno da instituição. O suspeito também era paciente da casa. E depois de uma discussão, matou as vítimas amachadadas. Uma morreu no local. A outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime tentou fugir para uma área de mata, mas foi preso em flagrante. A cobertura completa deste caso, você confere às 10 para 7 da noite, na segunda edição do Bande Cidade. Agora, imagens ao vivo da Via Dutra, a principal rodovia do país. Trecho de São José dos Campos. Tá aí, ó. Imagens ao vivo, chove em pontos isolados. E olha, a CCR já registrou desde o dia 1º de outubro, mais de 4 mil romeiros no sentido aparecido. E tem muita gente na estrada, hein? A concessionária pede que os peregrinos interrompam a caminhada em caso de chuva por conta dos riscos. E reforça que o trajeto indicado é a Rota da Luz. Duas pessoas já morreram esse mês na Dutra. Um ciclista no trecho de Guarulhos e um pedestre na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Ambos atropelados. Vale lembrar que ontem, dois romeiros também foram atropelados na altura de Taubaté. Agora, a previsão do tempo. O dia segue com o tempo encoberto em toda a região. Campos do Jordão terá máxima de 19 graus. No Vale, chuva fraca a qualquer hora. Máximas de 25 graus em São José dos Campos, Pindamonhangaba e Lavrinhas. No litoral, chuvas periódicas. A máxima não passa dos 26 graus em Ilha Bela. O dia segue encoberto e com possibilidade de chuva fraca em Aparecida. Amanhã, dia da festa da Padroeira, o sol deve aparecer pela manhã, mas chove à tarde. Situação que se repete no sábado. São Sebastião com muitas nuvens e máxima de 26 graus. Amanhã haverá curtos períodos de sol e a máxima se mantém nos 26 graus. A seguir, o projeto Gurina Roça, que transforma a vida de crianças e jovens de Jacarei. Faltam poucos segundos para uma da tarde. A gente volta já. Até a próxima.